Música Olá pessoal, sejam bem vindos no meu canal Hoje eu resolvi gravar uma maquiagem pro carnaval, bem ousada Olha só! Tá tão engraçado que eu não consigo parar de olhar no espelho Tá muito chique esses dentinhos aqui Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando só a fazer esses dentinhos aqui Dê um joinha aqui nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram da maquiagem e dos dentinhos Que depois eu solto o vídeo das presas Antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Pra ver as próximas maquiagens Então vamos começar logo o tutorial Música Primeiro eu vou aplicar o primer HD da Ramona em todo o meu rosto Música Apliquei também a base da Ramona Normalmente com um pincel Música E depois usei um corretivo Um pouco mais claro Pra esconder as olheiras Depois é só espalhar dando batidinhas Pra selar, eu vou usar o pó translúcido HD da Colos Música E depois eu vou fazer um contorno com um pó mais escuro E um pincel chanfrado da Eudora Música Eu vou usar um pó mais alaranjado Mais bronzeado Pra fazer um contorno diferente Vou esfumar abaixo da maçã do rosto Na raiz do cabelo No centro da testa E nas laterais do pescoço Música Vou usar também um pancake artístico branco Pra clarear algumas áreas A esponjinha precisa estar úmida Eu vou clarear na área do bolso Abaixo da maçã do rosto Onde a gente escureceu No centro do queixo E acima das sobrancelhas Voltando com o pó laranjinha Eu vou passar em todo o nariz E com o pó branco Vou clarear na pontinha Música Pra fazer o nariz Eu vou usar uma tinta artística preta E o delineador em gel da Mary Kay Infelizmente a minha câmera me trollou E não gravou essa parte Mas é fácil Primeiro você vai preencher Todo o lápis superior Puxar uma linha até o nariz E pintar a pontinha do nariz Fazendo num formato de triângulo inverso Com o pincel a esfumar Você vai esfumar a parte superior E as abas do nariz Nas laterais Pra fazer os olhos Eu vou usar um micropore Pra ficar bem marcado Vou começar esfumando todo o côncavo Com aquele pó laranja Que a gente fez o contorno Depois com uma sombra marrom escura Eu vou escurecer o ossinho Do côncavo Fazendo um degradê Música Agora eu vou usar uma sombra violeta Pra esfumar o côncavo Puxando pro canto interno Agora eu vou usar uma sombra da Eudora Soul Preta E vou concentrar no ossinho do côncavo Vou fazer um degradê também Com aquele marrom E jogar essa sombra pra fora Pra fazer um olho bem dramático Música Agora é só tirar o micropore E ver o efeito que deu Essa é a base da nossa sombra Ainda não acabou Eu vou usar essa sombra dourada Do quinteto Emerald Norn Na Mary Kay Com um pincel de esponjinha Pra preencher toda a própria bemóvel Música Com o lápis preto da Eudora Eu vou fazer o delineado No canto interno E já vou aproveitar Pra preencher a linha d'água Com um pincelzinho Eu vou dissolver esse lápis E depois com o pincel de esfumar E a sombra violeta Eu vou esfumar bem Pra formar um degradê Vou pegar a mesma sombra dourada E preencher o cantinho interno Pra preencher a sobrancelha Eu vou usar o quarteto da Dylos E eu já fiz um tutorial aqui no canal Então eu vou pular essa parte Mas olha só o efeito que dá Pra aplicar o glitter Eu vou primeiro aplicar o fixador da Colos E com os dedos eu vou dando batidinhas na pálpebra O glitter que eu vou usar É esse maravilhoso da Dylos E também vou aplicar com os dedos Em toda a pálpebra móvel Eu vou usar o delineador em líquido da Ramona Pra fazer um delineado de gatinho bem puxadinho Pra finalizar os olhos Eu vou usar a máscara Turbo 5.0 da Eudora Soul Que dá um efeito super longo E depois também eu apliquei uns cílios postiços Pra ficar bem grandão Pra fazer as pintinhas da onça Eu vou usar o delineador em líquido da Ramona E vou começar fazendo pequenos pontinhos no bolso Na parte branca Que vai ser os bigodinhos da onça E vou subir até chegar na bochecha Depois eu vou começar fazendo as manchinhas As manchinhas não precisam ficar perfeitamente iguais O legal é uma ficar bem diferente da outra E cada uma de um tamanho Vou subindo nas laterais até chegar na testa A testa eu vou preencher inteirinha de pintinhas Eu fiz pintinhas no pescoço também A única diferença é que no pescoço eu fiz umas pintinhas maiores Pra finalizar Eu vou usar o batom em líquido mate da Ramona Cor nude no lábio inferior E pronto Agora é só colar os dentinhos Mas isso você vai ver no próximo vídeo Bom pessoal, então essa é a maquiagem finalizada Eu tô falando estranho porque é muito ruim falar com isso aí Se vocês quiserem que eu gravo um tutorial Ensinando a fazer suas presas aqui Super legais Dê um joinha aqui no vídeo pra mim Pra saber que vocês gostaram E eu tenho mais uma dica super legal de maquiagem Pra dar pra vocês Uma amiga minha, blogueira A Suelen Também gravou uma maquiagem de cervo Linda Vou deixar passando aqui Olha só que coisa mais linda Ficou super fofinho Então ela fez uma versão mais fofinha A minha é uma versão mais wow A minha é bem chamativa Sim, mas eu gosto Eu gosto de coisas bem chamativas Mas eu achei ela tão fofinha E é nessa mesma vibe de animais Eu adoro bicho Então não podia faltar uma maquiagem de animal aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui o que vocês acharam Se vocês usariam essa maquiagem E esses dentinhos aqui Em breve eu posto o tutorial desses dentinhos Então, beijão Muito obrigada por ter assistido Eu vou deixar no box de informações O link do post com todas as fotos dessa maquiagem E todas as informações dos produtos E aonde comprá-los também Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E me acompanhar nas redes sociais E aí E aí E aí Obrigado.